E aí E aí É Essa é gigante, viu? Essa é gigante Essa vale a pena Olha pra isso, que coisa maravilha Olha, pega lá o meu pedaço aqui, né, pessoal? Olha, pessoal Hum, que doce, viu? Essa é boa, viu? Tá boa, viu? Tá boa, já? É doce, né? Você tá se escondendo, né? Por menos de um Cadê de ontem? Cadê de ontem? Aqui do meu filho, Antônio Nossa, cara, assim, foi Hum, a semente, né? Isso é minha? Isso é minha? Não é, não é, não é? Olha, pessoal, que delícia, pessoal Essa manacinha é doce, viu? É, não é? É, não é? Obrigado.